Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas, e vocês, né, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia o terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou fotos com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro que perdeu a eleição, inclusive o esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que é que você pode falar para a mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones, eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso, e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. E apoia, maconha, aborto. Candidato Boulos. Mentira deslavada. Olha, Marçal, você ainda vai voltar para a cadeia por causa das suas mentiras. Gente, sendo muito franco, isso aqui não é brincadeira de internet, isso é um debate para eleger o prefeito da principal cidade do Brasil. Primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o PIX, tem empresas em 19 segmentos diferentes, diferente de você, eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes, então é uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta, e a sentença que você está falando, ela nem tinha, ela nem tinha um advogado de defesa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi desordenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras atrás daquilo que mais te agrada, para ir a sumir desse estado emocional seu, só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Olha, eu sou Dorinho Cun, e eu auto-jupo preso que dispara, ajuda-me no Horaquete e Fistão. Eu sou Dorinho Cun. Ah, você é o Dorinho... Oi! Oi! Pode deixar. O quê? Cun? Como? Está verdade um pouco. Eu não perguntei se você estava... Eu me importo muito pouco com o que as pessoas pensam sobre mim. De verdade. Assim, até menos do que eu deveria, inclusive. Já pra tu, cara, eu sinto que tu precisa que as pessoas gostem de tu. E puta, me ajuda aí, cara. Porque eu não quero ser babaca contigo, mas eu preciso te falar o que eu sinto. Mas você pode falar, cara. Isso é liberdade.